Se você é do time que ouve todo mundo falar que o novo modelo do ChatGPT é gratuito, mas daí quando você entra para acessar ele não está disponível, bom, esse vídeo aqui é para você. Nele eu vou te mostrar de forma gratuita como ter acesso a esse novo modelo e poder fazer aí os seus testes. Mas aqui eu já vou te antecipar que você só consegue ter acesso a 10 mensagens por dia. Portanto, se você for querer realmente fazer análises precisas, eu aconselho você a preparar bem as suas mensagens para poder despendiçar o mínimo possível de mensagens. Bom, e como que você faz para ter acesso a esse novo modelo? Aí no teu navegador você vai digitar POI. POI é um modelo de chatbot que reúne todas as IAs sofisticadas aí do mercado em um único local. Então é muito bacana de utilizar, você consegue comparar os resultados de diferentes IAs ali mesmo no mesmo campo de mensagem, na mesma conversa, no mesmo chat. Então é bem bacana. Então o que você vai fazer? Vou clicar aqui, já pesquisei aqui, apareceu aqui para mim. Vou fazer o login aí com o meu Gmail, você pode utilizar a sua conta do Gmail. A minha como já estava logado, ele foi direto para a página aqui do chat. Então é muito rápido você fazer esse processo aí de login. Perceba então que por aqui eu já tenho acesso ao chat. E aqui ele lista todas as IAs que você tem aí atualmente, sofisticadas, mais sofisticadas, todas elas presentes aqui. E o que é gratuito de IA, aqui também vai ser gratuito, tá? Porque esse modelo de chatbot ele também tem ali a sua versão paga, mas o que é gratuito você consegue utilizar por aqui também de forma gratuita. E olha só quem está aqui, o chat GPT na sua nova versão, que é a 4.0. Então eu vou simplesmente dar um clique aqui sobre ele e rapidamente você vai notar aqui que eu consigo anexar arquivos, né? E consigo também aqui ter acesso, inclusive, ao meu microfone para poder interagir também com o SA. Então, muito bacana, ok? Bom, basicamente era isso aqui que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Um vídeo curto aí, realmente só para aqueles que não conseguiram ter acesso de forma antecipada a esse modelo. Você pode fazer, utilizar esse método aqui de forma gratuita aí para ter acesso e fazer aí os seus testes. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui no vídeo. Eu vou ser eternamente grato porque você vai estar ajudando aqui o canal, ok? Bom, então aguardo você aí no próximo vídeo.